Fala galera! Hoje eu estou aqui no início de Copacabana, no Leme, quase Botafogo, para mostrar aqui um recorde de Carioca, um recorde da cidade do Rio de Janeiro. Com 164 metros e 48 andares, esse aqui, a Torre do Rio Sul, é o prédio mais alto do Rio de Janeiro e o quinto prédio mais alto do Brasil. O edifício conhecido como a Torre do Rio Sul foi inaugurado em 1982 e ele faz parte aqui do complexo que engloba aqui o Shopping Rio Sul, que também é o shopping mais antigo do Rio de Janeiro. Você sabia disso? Aqui você vê toda essa construção aqui, é o Shopping Rio Sul. Ali logo atrás você vê a Torre do Rio Sul e fica bem ao lado aqui da Igreja de Santa Terezinha. Uma igreja aqui bem antiga também. Se pegar fotos antigas ali, que mostram imagens tiradas de lá para cá, você vê ainda o início aqui da construção do túnel e só existia praticamente a igreja aqui nessa região. E ali você vê o túnel que dá acesso ali à Avenida Princesa Isabel no início de Copacabana, na região ali do Leme. É isso aí pessoal, inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga a gente no Instagram, no TikTok. Um grande abraço e até o próximo vídeo.